Oi, gente! Oi, gente! Tudo bom com vocês, gente? Como a gente tá tudo bem, né? Felizmente a gente recebeu hoje uma triste notícia, daqui a pouco eu conto pra vocês, mas é o caminho de nós todos, né? É a vida. A gente não sabe o dia da manhã, então aproveite bastante a vida, coma mesmo, enche o seu burro, porque a única coisa que a gente lucra nessa vida é comer, encher a barriga. Deixa eu dar uma limpada na cara de vocês aqui pra ainda. Olha! Aí, gente, limpou? Fiz um macarrãozinho, manda macarrão pra mim pra você. E o suco também? Macarrãozinho e macarrinha assada. Tá vendo? Ó, viu que apareceu aí? É, mano, mesmo. Tá vendo? Macarrinha assada que a gente comeu ontem e hoje eu vou comer do mundo. Ontem eu não gravei vídeo. Vânia, porque eu não gravei vídeo, a gente tá esperando. Ah, gente, ontem eu descantei um pouquinho, o ijó, a gente saiu um pouquinho. Teve um arrastão aqui na rua, arrastão, mas eu não fico pra arrastão, né? Eu fiquei em um barzinho ali, tomou refrigerante, tomou cervejinha. Então a gente tinha aqui, ó que macarrão gostou. Olha! Deixa um pouco, né? Por isso que ontem eu não botei vídeo, certo? Mas sabia que vocês estavam todos doidos. Vânia e o peixe, o peixe tá delícia, viu? E ainda tem o peixe ali comigo, né? Fala nisso, eu vou até botar ainda. Mas eu não já paguei, vou botar lá no outro canal pra comer. Pelo peixe. Gente, graças a Deus, atingiu 100 dólares, né? Então, para o mês, esse mês eu recebo, né? Atingiu 100 dólares, graças a Deus. Obrigada, viu, que assistiu a Astrofagana. E vamos nesse daqui também, pra ver se eu recebo mês que vem, né? Também. Acho que tá bom aqui, que eu quero comer farinha. Aí, gente, o macarrãozinho gostoso, tá vendo? Aí, carne aqui do carne, tem pra dar uma saladinha aqui. Olha! Ih, senhor! Ah, gente, deixa eu te lhe contar o que aconteceu, né? Eu subi hoje. Não sei, foi uma coisa de repente, assim, que... Ai, ai, que a gente nem sabe como fizer. A gente que subi hoje, a gente não sabe nem como foi, né? O que aconteceu e daqui a pouco eu não sei o que foi. Cadê a mãe? Vamos botar aqui, ó. Bora. Deus nunca deixe faltar nosso alimento na nossa mesa, nem na minha mesa, nem na mesa de ninguém. Aqui tem o molho que eu fiz. Foi aqui, fez mesmo. Molho. Deixa eu ajeitar a célula aqui, pra ir. Vou te dar. Macarrão, empinharia e lebreza. Então, você se... Não me segura. Olha, peraí. Carne? Hum! Tá bom? Tá. Quer me dar sua calabrida pra cortar, mãe? Não tenho. Gente, é... O macarrão gostoso mesmo. Agora eu que fiz. Minha mãe que fez. E... Tempegada mesmo. Tempegada. Com carinho mesmo. Com carinho, não foi, mamãe? Uhum. Isso, como, meu amor? A comida já achava maravilha mesmo. Uhum. Feita até que delícia. Hum! Suquinho. De igual é nada. De igual é nada. Suquinho. Hum! 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 Sim, gente. Esse prasco não está... O prasco está do vento. Olha, gente. O prasco está do vento. Mas acima é como um gombo, para a cabeça. Ai, meu Deus. É meu trabalho. Olha, gente, o meu prato aqui, não sei porque não está vindo para ver o prato direito. Oxi, oxi, oxi. Aí, eu trabalho para gravar vídeo, viu? É. Olha, gente, vamos conversar com vocês. Então... O João nem sabe disso, ele vai saber agora. Vocês lembram? Aquela irmã minha faleceu, né? Então. O filho dela, que eu falei pra vocês, que ela tinha um menino, que ele tinha um problema. E aí ele ficou com a irmã dele, né? E quando foi hoje, nós subimos de uma notícia, que ninguém nem sabia. Que ele tinha falecido. Aí eu falei assim, como assim? Aí minha irmã mandou uma mensagem pra mim, dizendo que ele tinha morrido. Aí eu falei assim, que dia foi? Diz que foi no sábado, e enterrou ontem. E a família não sabia. E eu não sabia. Meu sobrinho não sabia. Nem meus irmãos, meus irmãos, assim... É tudo pai do meu pai, né? Que essa família que eu tô falando, você é pai do meu pai. Não sabia, a gente não sabia disso. Enterrou o menino. Menino não, rapaz, acho que já tinha uns... Não sei se já tinha uns 30, mais de 30 anos, eu não sei, gente. Eu acho que sim, com certeza, né? Já tinha mais de 30 anos. E a gente ficou chocada. Como assim que ele faleceu, não avisou a gente? Enterrou, não avisou a gente? Como foi isso que aconteceu? Ninguém tá sabendo o que aconteceu. E não foi aqui, foi onde mora lá. Onde minha sobrinha tá, né? Aqui tomou contato, tomou conta dele. E o dia que ele faleceu, nós não tá sabendo o que foi, como foi. Ela não avisou a ninguém. Foi o irmão meu que avisou pra outra irmã minha. Aí, outra irmã minha foi... Mandou uma mensagem pra minha irmã. Meu outro irmão. Aqui sempre aparece aqui no vídeo. E ele tinha morrido. Aí eu fui, liguei pra minha... Mandou a mensagem pra minha sobrinha. Porque eu pensei que tinha sido aqui, né? No outro município. Um dia eu moro, um no outro. E ela falou que não, que não sabia. Nem o pai dela tava sabendo também que isso tinha acontecido com o menino. E a gente tá assim, quer saber como foi essa morte desse menino. E por que ela não avisou a gente... No mesmo dia que ele faleceu, né? O que aconteceu, como foi. A gente não sabe de nada. Aí eu digo, meu Deus, por que ela não avisou a gente? Ela tem meu zap, ela tem o zap de minha irmã. Ela tem o zap de minha irmã. E ela não avisou. A gente não sobrou pela boca dela. Foi pela boca de outra pessoa. Que o item foi ontem. E tinha morrido o menino no sábado. E que foi no domingo. Aí eu digo, meu Deus, por que eu... E a gente tá assim. Quero saber como foi que esse menino morreu. Porque ele tinha problema, sabe? Ele... Eu lhe conheço todo mundo, conheço todo mundo. Quando a gente chegar lá, minha tia... A senhora vai estar passeando, minha tia. Eu digo, não. Ele tem o dia do inter da mãe dele. Hum, hum. Hum. Ela que ficou com o menino, né? Porque o menino, o benefício dele, tava até o suspenso, o benefício do menino. Suspenso, não. Quem sabia assim, era a mãe dele. E ficou sem receber o benefício e se surpreendeu. E essa prima minha, essa sobrinha minha que tava tomando coisa, ele tava correndo atrás do benefício. Não sei se conseguiu, ninguém sabe de nada. E sabe o que foi que aconteceu. E a gente tá querendo saber o que aconteceu, como foi que ele morreu. E aí, porque ela não avisou a gente... Ele morreu na mesma. Porque ela não avisou a gente, fez os enterros sozinha. Acho que ninguém foi pro enterro da família da gente, do meu pai. Tá um mistério aí, que a gente tem que saber o que foi que aconteceu, né? Por que ela não avisou a gente? Por quê? Quer dizer, é como foi que ela se arcou com a despesa do inteiro e tudo. Hum. Se ela falar nada pra ninguém, me diga aí, gente. O que é que vocês acham? Ah, gente, que negócio sério, viu? Hum. Ele tomava remédio controlado. Ninguém sabe se foi pra rua, se o carro se atropelou, ninguém sabe o que aconteceu, ou que caiu. Ninguém sabe, ninguém sabe como foi essa morte dele, ninguém sabe nada. Por enquanto, ainda não tô sabendo, né? E nem a gente que tá pro lado de cá, que eles moram, não sei se... Onde é, meu Deus? Não sei se é numa sozinha, um lugar desse aí, gente. Hum. É pra aqueles lados de Praia do Forte. Por ali. Sabe onde é Praia do Forte? Praia do Forte o quê, Vânia? É Praia do Forte, Vânia? Não, meu Deus. Não é Praia do Forte, não. É... Ô, meu Deus, eu esqueci o nome do lugar. É um lugar que vai pro lado do povo. Porto, tá lá pro lado do Porto. Ah, sim. Perto de... Indo pro lado de... Embaçaí. Aqueles meis lá, sabe? O Assuzinho, naqueles meis lá que ela mora. E a gente não tá sabendo como foi o que aconteceu com esse menino, né? Como foi essa morte. Não sabe de nada. É, vamos comer. Que estranho, né? Não avisar a família? Coisa que se ofereceu, né? Pra ficar com o menino, né? Eu falo menino, né, gente? É o rapaz. Ele já é um rapaz, já. É, ele é lindo. É. Né, mãe? Uhum. E pô, meu irmão? Né, Jô? Assim, igual Jô. Do síndrome de Jô. É, assim... Ele era sã, normal. Depois... Pegou o negócio nele, disse o negócio aí. Ficou... Sabe? Coisa da cabeça. Nevoso. Fumava um cigarro brabo. De pacote, ele não via só o cigarro dele. A mãe tinha que esconder. Tinha que dar na hora que ela quisesse a ele. Ele ficava nervoso. E... Tomava remédio pra se controlar, sabe? Ai, meu Deus. Ninguém sabe o que aconteceu. Ninguém sabe se cair. Ó, gente, eu... Eu fico assim, eu... Eu não sei. Eu fico com medo. Um dia, se acontecer comigo, como é que o Jô vai viver, viu? Eu não sei. Como é que meu filho vai viver? Eu não sei se foi a falta da mãe também, né? Que ele não aguentou. Que a mãe que cuidava dele, né? Minha irmã. Ninguém sabe como foi isso aí. Eu sei que a gente não sabe de nada. Eu sei que... A gente vai saber hoje, depois que tá debaixo do chão. Uhum. Você quer mais macarrão, meu? Gostoso. Eu quero. Eu como a mesma, mamãe. Bola tudo, meio tudo. Bola tudo, mamãe. Uhum. É assim. Então, sei, não sei. Gente, Jô... Eu vou contar uma coisa pra vocês. Jô comeu pimenta naquele dia que nós comeu o vatapá. Jô comeu o vatapá mesmo. Tá com dor de barriga. Não foi o vatapá, não foi o vatapá da pimenta. E olha como tá hoje aí, ó. Picando e pimenta. Vou parar de comer pimenta, mamãe. Ai. De comer pimenta. Mas eu vou mais caro do meu amor da minha vida. Vamos. Agora eu vou comer porque... Eu gostaria que não leva nada. Uhum. Uhum. Nossa, eu gosto muito. Tá muito? Tá, bonito mesmo. Uhum. A gente pode voltar cheio de carne, viu? É. Não deve mais a língua falar. Tá bom? Tá bom. Olha o seu. Tá comido esfriou? Só me não tirar a boca pra aqui. É. E olha que eu tô ali briscando carne, gente. Minha barriga tá cheia. Muito bem. Muito bem. Ai, meu Deus. Muito obrigado. Hum. A carne é essa... A chata chata tá mesmo. Uhum. A carne de... E... 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 Agora, meu amor, gente. Beba mesmo. O Guaraná, gente. O Guaraná. É. É. A gente estranha, né? Se não acha estranha assim, porque ela não avisou a família, né? Enterrou lá ele, um lugar que nenhuma família da gente foi enterrada lá. Tá bom. Eu não sabia que nenhuma família da gente foi enterrada naquele lugar, lá onde ela enterrou ele, né? Porque ela devia ter avisado com o meu irmão, com o meu irmão mais velho, né, gente? Ele toma a frente de tudo, né? Meu irmão mais velho que a gente tem, pai de meu pai. E não avisou ele pra trazer pra cá, pra enterrar por aqui, não. Pra enterrar perto da mãe dele, né? E todo mundo tá querendo saber, quando a gente soube isso hoje, todo mundo tá querendo saber como foi isso. Por que ela não avisou a gente? Isso tá um porquê ela não avisou. A família. O que a gente tá achando estranho. Você sabe porquê? Ah, porque ela tava cuidando dele lá e ela não tinha direito de avisar? Não, não vê. Porque foi ela que só conhecia pra cuidar do menino. Ela falou que quando a mãe dele disse que um dia que foi ao terra, tudo que foi pra conta dele, né? É sim, menino. E não avisou a gente? E não avisou a gente? A minha irmã mandou mensagem pra ela, mas eu não mando nem mensagem pra ela, porque ela tem que usar pra não avisar, porque depois que aconteceu eu vou procurar saber ou não. Então, quem não avisou a ninguém? Porque eu vou mandar apertar, como foi isso? Não, se quiser se contar ou me avisar, ela avisava, ela tem meu WhatsApp. A mãe dele é uma repartição dia 7 de dezembro. A mãe dele, janeiro, fevereiro, março, ia fazer 4 meses agora em abril, 17. Não é? Com 3 meses. Eu sei não. Porque ela também, gente, não ia aguentar com ele, sabe? Mesmo assim, ele foi descansar, né? Já com minha irmã. Eu acho que com certeza ele tá sentindo falta da minha irmã, né? Que ela cuidava dele. Cuidava os remédios dele na hora certa, a comida, sabe? Ela nem saiu, ó. Pra não deixar ele sozinha em casa, porque é difícil ela sair. Enfim, a gente não sabe de nada. Depois a gente vai descobrir. Nada fica pelo oculto, né? Minha irmã mandou mensagem pra ela perguntando como foi isso, como foi essa morte, e ela nem respondeu nada. Depois eu vou perguntar pra minha irmã se ela respondeu alguma coisa, como foi. Eu que não vou mandar mensagem nenhuma. Não teve consideração pra família. A gente vai ter. No dia da minha irmã, ela avisou, né? Fala, tá? Vocês mesmo viram aí. Porque eu tava até... Fui levar um vídeo na cadeia ou prima minha, e a gente recebeu a notícia. Que ela mandou. E aí Vai ficar bastante, né? Não? Hummm. Não tem mais, não? Não tem que ficar de pouco, né? Cá de pouco? Hummm. 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 que hora é essa mãe? 3,55 vamos encerrar o vídeo, a gente vai deixar esse vídeo para voltar logo para vocês, certo? porque está tarde tchau até a próxima manhã, tchau ok gente, vai dar 4 horas então eu tenho que botar esse vídeo para ele chegar para vocês